Uma fumaça densa e as portas retorcidas. O fogo consumiu grande parte do imóvel rapidamente. Nessas imagens, roupas, malas, móveis destruídos. Prateleiras inteiras, inutilizadas pelas chamas. As paredes ficaram pretas de fuligem. As imagens feitas pelos bombeiros mostram um pouco do combate ao incêndio. A loja fica no bairro São Benedito, em Uberaba. Um dos militares que trabalharam para combater as chamas falou com a nossa equipe. Contou como foi difícil controlar o fogo. A chegada tinha uma porta do estabelecimento já arrombada, com muita fumaça, com algumas mercadorias já para fora. E a gente precisou de fazer uma entrada forçada com a outra porta para fazer uma ventilação, para poder fazer uma visualização melhor, para poder combater o incêndio. Pelo material ser inflamável, facilitou a propagação das chamas, que se concentraram no fundo da loja. 30% da mercadoria ficou danificada. Os bombeiros conseguiram que as chamas não atingissem outros prédios. A área tem muitas casas, comércios. O incêndio foi na tarde de ontem. Não houve feridos. Nós gastamos aproximadamente, entre o chamado e até o combate efetivo das chamas, menos de nove minutos. Então foi efetivo por se tratar de uma confecção com muito material combustível. E evitou da propagação ser maior. Todas as portas fechadas e o princípio de incêndio, um ambiente confinado, a propagação das chamas e do calor é muito rápida. Não se sabe o que pode ter causado o incêndio. Agora tem que esperar a investigação, né? Isso aí é parte com a Polícia Civil para poder eles chegarem a uma conclusão.